Chua Zero, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chua hoje o vídeo é sobre famosos na NBA e vamos falar do Drake mas antes de falar do Drake eu peço encaracidamente pra você já deixar seu like compartilhar esse vídeo, ativar as notificações pra você ter acesso a todos esses vídeos maravilhosos a gente acabou de fazer 60 dias, acho que até mais de vídeo todo dia então tá ali, é só entrar nos vídeos, nas nossas playlists pra você ver tudo o conteúdo que a gente fez e o show continua, a gente continua fazendo vídeo de basquete, não tem NBA, mas a gente continua fazendo vídeo de basquete não importa, não importa, beleza? siga as nossas redes sociais também porque a gente tá valendo o quê? uma camiseta assinada pelo Harden, o Harden encostou nela, não cheirou, a gente acabou perto do Harden tem vídeo disso também e você pode ver a camiseta lá nos vídeos do Bruno, na casa do Bruno ela está lá como ele, ok? Beleza? vamos falar do Drake nessa série de famosos do basquete eu falei sobre as cantoras que jogam, jogavam, assistem, curtem basquete uma delas era a Rihanna, da Treta com o Embiid, né? do Embiid e aí eu falei que ela amava o Drake muitos de vocês falaram, fala do Drake? e eu falei que o Drake era um dos maiores embaixadores do Toronto Vector se pá, se pá, da NBA então vamos falar do Drake o Drake o quê? que ele tá assinando em Toronto, não é à toa que ele torce pro Toronto Raptors é um rapper famoso, né? fortuna aí de 90 milhões, segundo a Forbes e ganhador do Grammy Grammy de melhor álbum rap de 2011 o álbum chama Take Care então assim, é um cara foda foda na indústria a história de amor com o Toronto Raptors começou mesmo assim efetivamente com dinheiro envolvido em 2013 porque ele foi assim, a empresa dele, a Ovo que é October's Very Own teve uma parceria com o Toronto e de Jersey, essas coisas enfim, e agora a Ovo só que a Ovo Sound, que é a gravadora dele também patrocina o Toronto então você entra no site do Toronto, tem a Ovo ali já em 2013 as pessoas questionaram ah, será que é uma coisa assim, passageira ele falou, não, não, é uma coisa que vai durar para sempre então ele investe ainda no basquete, tá? não como o Jay-Z, que tinha uma parte na franquia mas ele com a empresa dele, ele tá sempre lá então assim, o que a gente pode falar do Drake? o Drake, na minha humilde opinião ele é o torcedor que a gente mais reconhece aqui no Brasil porque assim, quando você vai lá pra fora quando você vê também pela TV os torcedores, eles são mais como os espectadores eles estão lá para assistir o espetáculo e tá tudo bem, é deles, é a cultura deles, beleza só que nós, latinos e na Europa a gente tá acostumada, enfim, com torcida, né? com gritaria, com o povo xingando, não sei o que que também, se levado ao extremo também não é bacana mas a gente tem uma parada meio pessoal, assim, né? de torcer, não sei o que e os americanos já não por exemplo, durante os jogos eles têm, a torcida fica mista, sabe? então tipo, você vê os torcedorzinhos dos outros times ali sentadinho ali, entendeu? assim, do seu lado e aí quando tem sexta, alguma coisa as pessoas dão um high five então tipo, meio estranho pra gente mas que funciona lá e o Drake, ele é um ponto fora da curva porque ele tá ali pra fazer o twist talk, entendeu? então ele fica lá na primeira fileira e aí ele fala com o torcedor, ele xinga a juiz ele reclama tem várias cenas dele, tipo, indignado ele entra na quadra, entendeu? tipo, ele conhece os jogadores ele é amigo dos caras, entendeu? então tipo, ele torna o negócio espetáculo mais legal e isso, assim, a gente viu muito com o Toronto sendo campeão no passado que ninguém jamais ia esperar um negócio desse vocês podem falar o que vocês quiserem mas ninguém, na face da terra poderia falar que o Toronto iria ganhar esse campeonato essa NBA porque, né, era um time bom mas não sei o que que tá acontecendo ele poderia ganhar alguns jogos específicos? poderia? poderia surpreender alguma série? poderia ganhar jamais o que tornou o negócio muito mais legal porque fez com que, óbvio o Drake também ficasse alucinado com tudo que tá acontecendo tanto é que ele não pôde ir nos jogos lá em Golden State em Oakland porque ele, por questão de segurança tipo, a NBA pediu encarçadamente pra ele não ir porque tava um negócio bizarro é, mas se você não lembra ele tava alucinado no Twitter ele, tipo, ele era muito foda então foi bom, foi bom pro Toronto foi bom pro NBA também, né porque também ajuda a gente acha que não mas pessoas que são famosas pessoas não sei o que quando curtem e investem no esporte é bacana existe uma troca então o Drake proporciona isso o Drake não só proporciona coisas boas para o Toronto mas também para o mercado de filmes documentários se você não sabe ele é o produtor executivo do Carter Effect que é o documentário sobre o Vince Carter tem na Netflix assiste, é bem legal quer ver, entendeu? ele curte ele curte basquete ele curte o que acontece em Toronto entendeu? quando eles ganharam o NBA eles ganharam o título da NBA no ano passado ele ganhou o anel agora eu não consegui entender direito se ele ganhou o anel porque ele tem dois anéis um ele mandou fazer tem aqui as fotinhos dos dois anéis que é dele que custou 150 mil dólares porque ele pode e o outro é o mesmo anel que o time ganhou agora eu não sei se ele mandou fazer igual ou se o Toronto deu pra ele não sei se pode isso as pessoas não podem dar o anel não sei como é que funciona eu vi reportagens mistas o Guilherme falou que ele mandou fazer e eu vi reportagens também e eu vi também reportagens que o Toronto deu o anel então não sei a história é que ele tem os dois anéis do mesmo título com pedras diferentes e significados diferentes Drake também é amigo de todos os jogadores a maioria dos jogadores são os mais importantes assim, de parça a parça mesmo ele tem o LeBron James que ele já fez o cara subir com ele no palco pra eles cantarem uma música quando ele fez um show no Stample Center tem vídeo aí a galera alucinada e também no começo do ano antes da pandemia, óbvio ele foi assistir um jogo do Bronny que é filho do LeBron James do High School então eles são amigos no Instagram dele também tem fodele com o Kevin Durant enfim as letras dele tem várias letras de música que ele fala sobre basquete selecionei algumas aqui tem a Zero to 100 The Catch Up que fala sobre Stephen Curry tem o Back to Back que fala sobre o legado do Jordan e do Chicago na NBA e o Weston Road Flows que fala sobre o Vince Carter então assim ele fala mesmo investe mesmo em basquete e também ele tem os rachões dele que ele faz com as pessoas famosas tipo Justin Bieber Justin Bieber também é um cara que é tipo investido no basquete e vários rappers enfim tem aí um vídeo dele batendo uma bolinha então ele curte basquete mesmo ele joga no basquete joga bem ou joga mal não importa o importante que ele patrocina ele agrega valor ao basquete beleza? é isso então tá Drake maravilhoso se você tiver sugestão se você tiver sugestão de quem eu tenho que falar a próxima vez quem será o famoso do basquete quem é essa pessoa que agrega valor homem e mulher mana que eu vou fazer um vídeo eu e o Bruno o Bruno principalmente no próximo por favor e é isso um beijo fica em casa se cuide tamo junto sempre tamo junto aqui ó entendeu? é isso é nóis beijo até a próxima tchau